Eu queria fazer engenharia elétrica, meu pai engenheiro elétrico, mas eu queria estudar na Unicamp, eu queria estudar na Unicamp, várias razões, primeiro eu sou nascido criado em Campinas, sou campineiro, eu queria ficar em casa, a segunda razão foi uma época em que tinha aquela competição entre a Poli e a Unicamp, a Unicamp era a primeira do ranking de engenharia elétrica no Brasil, então eu queria fazer a Unicamp por todas essas razões. Tenho saudade do ambiente, com os meus colegas de classe, até fazer trabalho junto, por mais que tenha que fazer trabalho, tenha que estudar e tal, depois que o tempo passa você vê que isso é uma coisa que dá saudade e o convívio dentro do ambiente universitário era uma coisa que eu realmente gostava. Quando eu comecei a cursar o curso de engenharia elétrica, nos primeiros dois anos ainda fazendo ciclo básico, não sei se ainda é assim, você não tem muita experiência, mas aí foi que ficou claro para mim que realmente eu queria ir para a área de telecomunicações e de eletrônica, de microeletrônica e aí nesse momento eu decidi, ok, eu acho que eu fiz a escolha certa, eu acho que é a carreira que eu quero ter. Eu me formei no Unicamp Engenheiro em 1992, trabalhei toda a minha vida com comunicação móvel, com celular, estava começando o celular no Brasil, então eu entrei na época, a maior empresa de telecomunicações do Brasil era a NEC, a NEC do Brasil, foi a implantação de sistemas celulares de São Paulo-Rio, comecei trabalhando com isso e aí depois de um ano trabalhando com isso eu fui transferido para a matriz no Japão, foi aí que eu deixei Campinas pela primeira vez, fiz a minha mala, fui morar em Tóquio no Japão, foi uma experiência incrível, eu fiquei lá um ano trabalhando como engenheiro de sistemas na matriz, na corporação, foi aí que eu conheci a Qualcomm e aí tem uma história longa na Qualcomm, desde engenheiro até cheguei à presidência mundial da empresa em janeiro de 2018, hoje uma das empresas líderes de tecnologia no mundo, eu sou o primeiro presidente da companhia que não é americano, por mais que eu construí a minha carreira ao longo dos anos em várias empresas, por mais que eu tenha chegado à presidência de uma Fortune 500 Company nos Estados Unidos, eu sempre tenho um respeito e um orgulho muito grande de ser engenheiro elétrico da Unicamp, a Unicamp é capaz de formar pessoas e o limite é aquele que a gente colocar, a gente mesmo, porque a qualidade do ensino da Unicamp e o tipo de estudante que acaba entrando na Unicamp, que não é fácil de entrar, são pessoas excelentes e com um potencial enorme. Foi uma experiência muito feliz que eu tive na Unicamp de 88 a 92 e sempre tenho memórias positivas do meu tempo de estudante aqui na Faculdade de Engenharia Elétrica. Obrigado. Obrigado.